Capítulo 358 de Ibersec, que capítulo meus amigos, muitas infos e a possível confirmação da identidade do Garoto do Luar. Você prestou atenção em tudo nesse capítulo? Sei que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Meus amigos, eu espero que todos... muito bem. Capítulo 358 de Ibersec, quase um ciclo para outro eclipse, 216 anos depois, saiu um capítulo novo e com muitas infos. Chega de rolê aleatório de Grift matando gigantes. Capítulo cheio de coisas boas e não, não é Tech Peaks, do jeito claro de Miura. Sem jogar infos demais para os fãs, esse episódio, como o próprio Miura gosta de chamar, não chama de capítulos. E para quase confirmar aí, duas boas teorias. O primeiro, o ciclo de Geyseric se repetir com Grift. E o outro, sobre quem? O garoto, o misterioso garoto do Luar. Aproveita que se você é novo no canal, se inscreve aí, inscrito no Galáctico, adianta um like. E ó, aproveita para assistir os vídeos das histórias dos personagens de Ibersec, histórias muito boas. Dá um confé lá, tenho certeza que você vai se divertir bastante. O capítulo começa com uma reunião em Falcônia. Locus começa dizendo que recebeu um relatório do Exército do Oeste de Falcônia. Os gigantes que estavam saqueando aquela região foram completamente exterminados. Exatamente pela cavalaria pesada dos Falcões Brancos. Eles seguem com cautela a retomada das florestas e rios da região. Mas Locus afirma que a grande ameaça são os gigantes do lado oposto desse território. Aonde eles conseguiram meio que conquistar. Mas ele dá aquela exaltada ali no Grift nesse momento. Dizendo que ele vai conseguir subjugar todas as feras por ser o maior líder de todo o Exército. Aí temos o Ministro Foz ali que faz questão de dar aquela puxadinha de saco. Dando uns aplausos para o Grift nesse momento. Grift afirma que aquilo é só o começo da retomada das terras de Midland. Apenas o começo. O General Alway continua com outro report. Onde ele diz que a segurança das áreas residenciais de todos os cidadãos de Windham. Segue sendo bem sucedida. Mas por outro lado algumas pessoas vem sendo mal pagas. Nas áreas residenciais dos imigrantes estrangeiros. E temos um número crescente de crime aumentando nesse local. A segurança foi muito impactada nessas regiões onde recebem refugiados que cruzam as fronteiras. Além do que nesses refugiados vem muitas religiões heréticas a qual eles não permitem dentro da cidade. E começam a se formar aí novas religiões ali pela vizinhança. Onde há um risco crescente de uma guerra civil acabar acontecendo. Ele acaba perguntando se eles devem confiar nos Cuxãs. E é dito aí que pessoas com culturas tão vastamente diferentes. Mas no mesmo lugar obviamente causariam alguns problemas. Mas tem ali o Falcão Branco. Aquele pilar para centralizar tudo. Para unir as pessoas. A figura de Grift se tornou algo bem maior. E depois de ser visto ao menos uma vez por qualquer uma dessas pessoas. Elas vão começar a perceber que as pequenas diferenças na interpretação de todas as doutrinas. São totalmente sem sentido. Grift é o centro. Aqui podemos ver o quanto Grift surge aí como uma espécie de messias. Para todas as pessoas. Com certeza isso vai de encontro. Todos os olhares voltados para ele são parte do seu plano final. Conforme vamos ver um pouquinho mais à frente. A reunião começa a discutir também sobre o acolhimento de crianças órfãs. Charlotte, a princesa, ela mostra ali um bom coração. Um coração acolhedor. E ela quer pegar todas essas crianças. Mas os ministros afirmam que não possuem dinheiro. Maneiras de cuidar dessas pessoas. De dedicar tal tarefa de pegar todos os órfãos de guerra. Porque a guerra contra os Kushan levou totalmente o colapso da economia. Sendo um completo desastre nacional. Aos cofres da cidade. E eles não se recuperaram ainda. Então Grift mostra que além de ser um messias. Líder nato de um exército. E um bom diplomata. Também um bom economista. Ele diz que devem aceitar os órfãos. E usar parte do tesouro que eles recuperaram dos gigantes. Ele afirma que essas crianças em todo o país. Não só os órfãos. Olha que interessante. Devem ser apoiados. Até que tenham pelo menos 10 anos de idade. Eles devem ser ensinados todos os valores de solidariedade. E jurarem lealdade à nação. Devem ser ensinados também a eles. Leituras e escritas. E outras educações que eles puderem oferecer. E aqui que parte fantástica dessa conversa galera. Porque um dos ministros. Ele diz que dar-lhes um pouco de comida. Pelo menos uma refeição. Faz todo o sentido. Mas dar educação ao povo comum. Isso seria muito perigoso. Empoderar os plebeus. Empoderar os pobres. Com conhecimento. Faria com que rachaduras no sistema de classes deles. Crescessem como fissuras. Se acontecesse isso. As pessoas poderiam se revoltar contra eles. E isso é muito real. O nosso próprio mundo temos isso. Quanto menos você tiver conhecimento. É muito melhor para qualquer tipo de governante. O povo burro pode ser facilmente controlado. O povo esperto se revoltaria. Contra todas as atrocidades. Que os líderes. Ou supostos líderes de uma nação. Cometem contra eles. Então eu achei muito legal esse diálogo. Bom, o Griffith diz. Para lidar com as despesas militares. As pessoas devem poder prosperar também. Porque isso vai gerar mais riqueza para o reino. E ele diz que isso não é tudo. Ele quer também expansões urbanas. Avanço tecnológico e agrícola. E distribuição de alimentos. Tudo isso com o apoio do novo governo de Falcone. Todos poderiam se beneficiar. Educar todas as crianças. É uma grande base para isso. O poder do povo. É o poder do país. E ele segue dizendo que também se deixar todos os refugiados de um único distrito. Eles sempre serão alvos de discriminação. Então ele decidiu mudar isso. Pode aprovar que os refugiados acabem entrando e cumprindo o seu dever de serem úteis para o país. Adicionando esses refugiados ao próprio exército do bando do Falcão. Quanto mais pessoas eles adicionarem ao exército. Muito mais recursos. Eles vão conseguir gerar. Principalmente monetárias. Vão poder acumular muito mais riquezas. E isso vai lhes dar uma base para gerar os seus próprios recursos. As pessoas vão poder ser autossuficientes. Eles querem expandir ainda mais. Criando bases ao longo da estrada. Podendo criar novas cidades. Estabelecer uma nova rede de transporte. Então é muito interessante que ele queria dar como recompensa por 10 anos de trabalho. Sendo concedida cidadania de serviço militar e residência. E um distrito qualquer para qualquer um desses refugiados. Puxa, é muito interessante. O Griffith pensou em todo plano. Os planos de expansão de Griffith se tornam anos luz de qualquer líder, ministro ou rei daquela época. E uma meta ambiciosa que ele tenta buscar. É dito que talvez todos os outros governos tenham sido completamente isolados, invadidos ou devastados por monstros. E talvez Midland seja a única nação sobrevivente que existe em todo o continente. O mundo de ameaças existe e poderia matar qualquer um que cometesse um erro. Mas se for o caso, o Falconia teria também um mapa quase em branco. Um mapa praticamente infinito para sua expansão. E aí entra a parte onde eu confirmo o que eu disse nos meus vídeos de Fent e Skull Knight. Que Griffith tenta refazer o mesmo império que Geyseric fez há mil anos atrás. O destino não é o círculo. O destino é uma espiral. Olha só que interessante. O imperador Geyseric uma vez governou aquela terra e construiu um grande império. Que se estendeu por todo o continente. E o Griffith tenta replicar a mesma coisa. Ele diz que ele gostaria de ver novamente esse império. Um território somente para os humanos. Esse seria o segundo império. O reino sonhado do Falcão. Então o reino que Falcão sonhava não é um reino pequeno. Envolve o domínio de todo o continente. É muito interessante. Depois da reunião temos Griffith conversando com a princesa Charlotte. E por fim vamos para a página que mais chamou a atenção com certeza. O final de termos ali um blow mind. Ficou um pouco confuso. Podemos teorizar. Griffith está sentado na janela. Enquanto Charlotte dorme sobre a cama ali. Teve um rale-rola entre os dois ali. O Griffith segura uma mecha do seu cabelo. É de noite. E temos o que? Uma lua cheia. E o seu cabelo parece tomar forma com uma coloração negra. Então ele diz. Novamente. Hoje à noite então. E ele desaparece pela noite na janela. E pela janela podemos ver ali os galhos da árvore da espiral do mundo. Os mesmos galhos aonde o garoto do luar sempre caminha. Galera. Isso pode confirmar a teoria de que sim. Que Griffith assume mesmo a forma do garoto do luar durante as ruas cheias. No meu vídeo sobre o próprio garoto do luar. Aquela cena da praia onde Guts tem uma conversa com o Skull Knight. Eu disse que tinha silhueta de Zod no precipício. Estava presente ali. E faz todo sentido agora. Ele estava ali atrás de Griffith naquele momento. Que provavelmente estava como a forma do garoto do luar. Eu vou digerir um pouco esse capítulo. E tentar teorizar o quanto isso impacta. Porque o garoto do luar salvou Casca diversas vezes. Será que Griffith acaba perdendo o controle quando o garoto assume durante a lua cheia? Isso é muito interessante. Muito interessante. Quero saber o que você acha que isso pode impactar na história. Deixe nos comentários. Vamos tentar fazer teorias. Porque como eu disse. Miura não confirma as coisas. Não joga de mão lavada pra você. Mas dá indícios que sim. Griffith se transformou no garoto do luar. E é isso galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu manda um like. Faça sua mini resenha aí. Se algum detalhe eu deixei passar. Escreve nos comentários aí. Que eu sempre leio. Vamos ver se eu consigo fazer algumas teorias novas. Até que enfim um capítulo bom. Sem rolês aleatórios. Galera é isso. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. E aí Obrigado.